... Mas não só a dor, Saponês Bateu pra que essa polêmica Ah, que insensatez Que você fez Coração sem cuidado Fez chorar de dor O meu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, assim Tão desalmado Pede perdão Se perdoar Pede perdão Meu coração Pede perdão Pede perdão Quem semeia vento Descansa Pede perdão Pede perdão Apaixonado Pois por quem diz que a razão não merece ser perdida Pede perdão 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 É o que? Vou cantar mais nada? Coisa linda! Obrigado, amigos! Parabéns!